Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 124 Que primavera Na escola, entre colegas, uns mais chegados, outros nem tanto, mas a Vera na memória gravada. Confusão por muito pouco, e não era certo se primavera. Tomara como um primo, um tal de irmão da Vera. Por tabela prima, Vera se tornou, sorrisos e prosa precipitados, muita imaginação, intuição mera, a não darei nada, fadado, criança vendo onde nada há, A entender que era, o que não era, aquilo quase virou um bafafá, e que história mais efêmera. E logo logo a graça se perdeu, com cara de tacho a ficar, não mais primo ou prima, Vera, e primavera só deu para rimar. E aí E aí E aí